Agora é hora do nosso quadro Publicação da Semana, com o folheto Fatores Ambientais Envolvidos na Morte Precoce do Pessegueiro na região de Pelotas. Esse documento, então, busca entender os motivos e apresenta informações sobre esse, que é um dos principais problemas técnicos envolvendo a cultura do pessegueiro. Para baixar esse material, você já sabe, www.embrapa.br